Bom dia, meus amigos, vocês podem dizer bem-nos todos. Antes de nós, eu não meditei, eu não vou meditar nos livros de hoje. Eu queria fazer vocês, que está assistindo, e talvez, eu não vou mover a ideia de estar em casa. Eu vou fazer uma ideia sobre a ideia de que você não vai fazer. Pérez, ele vai fazer a prião para nós, e se você está de acordo com a prião vai fazer, você sabe que vai mandar um bom dia, todo mundo que vai sair da cabeça e vai estar de acordo com o que você está lá, nós vamos ajoutar, nós vamos resumir fortemente a fé que nós vamos fazer a presença do bom dia, o bom dia vai fazer a resposta para nós todos, d'accord? Vamos lá. Olha, no nome de Jesus, Papá Moé, nós temos um nome de Jesus para o Alu, mesmo que você sabe, existe um monte de mundo, malhecamente, existe um monte de mundo que pode compreender no verdadeiro sentido para o Alu, porque não sei o que pode ter feito, não dizemos, não sei o que pode ter feito uma experiência, não sei o que pode ter feito. Então, vamos lá, vamos lá. que todo mundo saiu, e para todo mundo que é suave, que é chacheu, que é tende para o aluno, porque é suave para receber. Olha isso, que todo mundo saiu, que grangou, que é suave para o aluno, que não saiu, vinha para receber um aluno novo. Pois é mesmo, jude disse que para o aluno, é essa a clavida. Nós sabemos saber que o Espírito Santo vinha para posseder. Que o Espírito Santo vinha para posseder porque é a clavida para todo mundo. Estíamos perguntando como ao nojo de Jesus, Amém. Graças a Deus. Nós estamos falando sobre a palavra. Aliás, o pensamento, sou pensamento, sou pensamento, e eu não te falei sou pensamento, pensamento da fé, de Moisés. E eu queria acrescentar os pensamentos que fizeram os pensamentos de vida, os pensamentos que conduzem o mundo à vitória. E, portanto, o pensamento que influencia o mundo tombe na tristeza. Preste atenção. Se você não pensou, vem a palavra. Se você não pensou, vem a palavra. Se você não pensou, vem a palavra. Jesus disse assim. Jesus disse assim. Jesus disse assim. que o nome que é bom lhe vai apalê bagai bom. O nome mal vai apalê sermã bagai de mal. que é uma palavra. Você pode dar vida. Você pode dar vida. Você pode dar vida. Você pode dar vida. mas não tem uma palavra. Mas não tem uma palavra. Você pode dar vida. Mas não tem uma palavra. Você pode dar vida. Você pode dar vida. o Espírito vindo para quem é o domenço que é nós e na harmonia com isso, tudo com nós, vindo para o machete. Na obedeção, vocês devem precisar de vocês. Porque é através do Espírito que vai o domenço que é nós. Vocês que eu compreendo isso, amado de lá? Por que por todas as mãos? Mas antes ele disse que é inocente ou se não é capaz. Compreende? Eu vou repetir. Mas diz-nos isso. Eu vou dizer que o mundo tem que se lembrar de todas as mãos que eles precisam dizer. Vocês que eu compreendo? Vocês que eu compreendo? Preste atenção. Qualquer palavra que nós sermos, por ela, nós sermos. São Paulo que diz se o inocente ou se não se o culpado. Somos nós, que nós nos condenar, nós nos justificar, que a fé no culpado ou sua, não vai demonstrar que nós são inocentes. Por exemplo, nós mesmos que nós nos condenamos, por fazer tripotagem. Por exemplo, 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 Por exemplo,